E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Moni aqui. Hoje nós vamos pegar uma arma aqui em Elden Ring chamada Presa do Cão de Caça. Várias pessoas aí nos comentários dos vídeos anteriores pediram pra mim ir atrás dessa arma porque dizem que é top da galáxia e que eu vou conseguir ir até o final do jogo tranquilamente com essa arma. Vamos ver se é verdade, né? Segundo as minhas pesquisas, eu preciso ir pra essa área aqui, ó. Essa área que tá escura aqui no mapa, então vamos pra lá. Vou viajar aqui. É por esse rumo aqui. Vamos ver. Torrente vem aqui, meu filho. Misericórdia. Mais um. Gente, é lotado de urso aqui nesse lugar. Caraca, velho. Tem muito urso por aqui, gente. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, ó. É por aquele ali, 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 dessa. Eu só tenho que ficar aqui. Tem um NPC ali em cima. Cadê? Eu tenho que escutar o uivo. Eu tenho que escutar o uivo dele, né? Isso foi o uivo? Não sei, eu nem sei se deu pra você escutar, mas foi tão fino. Eu acho que não foi o uivo, não. Ali, ó. Isso. Ele uivo. Ele uivo, eu acho que ficou baixo. Aumentou um pouquinho o volume aqui. Pronto. Agora, a gente vai voltar lá na igreja de L. Cadê, gente? Não, é lá no começo. Igreja de L. Fala lá com o mercador de Calé. Aqui, a gente vem e conversa com o nosso querido vendedor. A gente vai falar com ele aqui, ó. Sobre os uivos da floresta. O uivo de um lobo na floresta nebulosa. Eu imagino que ele ainda deve estar espreitando. Hum, eu sei. Por que você não me encontra? Por que você não encontra o pessoalmente? Da próxima vez que eu ouvi o uivo, faça esse sinal embaixo da origem dele. Ah, não se preocupe. Não é nada a temer. Eu só tenho a impressão de que vocês dois vão se dar bem. Será? A gente recebeu um gesto. Estalo de dedos. Aí, a gente vai voltar lá. Tamo de volta na ruína da floresta. O caboclo tá ali. Cadê? Tô com medo, gente, dos ursos. Ele tá ali. Aí, a gente... Aqui embaixo, a gente vai fazer o gesto aqui. Estalo de dedos. Aí, a gente vai fazer o gesto. Estalo de dedos. Estalei. Ele desceu. Beleza. Só que ele desceu lá do outro lado. Agora a gente vai ter que ir pra lá. Ele não desceu aqui do meu lado. Cadê? Cadê ele? Cadê? 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 Tá aqui, ele. Bichão, hein? Gigante. Quem vem lá? Foi Kalec que mandou você? Aquele maldito e prometido. Hum... Talvez ele não ache você tão estranho. Meu nome é Blades. Procuro um homem que atende por Darryville. Darryville. Ele fugiu para algum lugar aqui perto. Pelo menos foi o que disseram. Me avisa se você encontrá-lo antes de mim. Aqui tem que esgotar todos os diálogos. Bom, agora a gente vai lá encontrar outra pessoa. Outra pessoa que fica por aqui assim. Que nós não abrimos aqui ainda. É pra cá que nós temos que vir. Aqui... E aí agora eu vou aqui pra esse... Pra esse cárcere perpétuo do cão abandonado. Bonito esse lugar. As lanterninhas aqui, ó. As lanterninhas aqui apontando. Aí eu vou entrar aqui nessa arena, né? Eu vou examinar. Entrar no cárcere. Vambora, né? A gente não tem... Não tem opção. Se eu quiser pegar... Eu preciso entrar nesse cárcere aqui. Aí antes de... De lutar com o trem ruim ali. A gente chama o caboclo lá. Pra ajudar a gente. Que é ele que vai dar a arma pra nós, né? Invocando com o operador. Beleza. Ele vai chegar. O Blade. O Blade vai chegar. E nós vamos partir... Pra matar esse capiroto aqui, ó. Ele parece a bailarina. Só reciclaram, foi? Ele parece a bailarina do Dark Souls, gente. Só reciclaram. Claro. Nossa. Ele não é muito forte, não. Ou é o Blade que é muito forte, né? Não. O Blade ajuda pra cá. Se não fosse o Blade, meu amigo. O ratinho de pavala aqui. E... Conseguimos. Isso, galera. Aí. Conseguimos pegar a arma. Presa do cão de caça. Agora estamos de volta aqui. E aí. Tá aqui ele aqui de novo. Vamos bater um papo com ele de novo. Aí está você. Tive que me esforçar. Mas está feito. Não me diga que eu não sou um homem de palavra. Aqui está o seu prêmio. E ele me deu uma pedra de forja sombria. E... Que agora vai servir pra gente upar a nossa arminha querida que nós acabamos de pegar. Vamos dar uma olhadinha nela? Cadê um jam mesmo? Aqui. Aqui. Presa do cão de caça. Gente, ela é super pesada, né? Nossa. Ela sem nada, sem upar, ela já é melhor do que a que eu tenho, né? Ela é muito pesada. Eu vou ficar, tipo... Nossa senhora. Chega a estar tremendo tudo aqui. Chega a rachuchão quando eu rolo. Ai, é de ancho. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos estilo Dark Souls. Porque o Dark Souls só joga assim. Dark Souls só joga assim. Porque o Dark Souls é uma fuleiragem com esse negócio de peso também, né? Então a gente vai ter que jogar assim se quiser usar essa arma. Porque a coisa que eu mais odeio nesses jogos é ficar lento. Eu vou te ficar rápido. Ajo. Beleza, então. Valeu, Dario. Olha. Que bicho mais estranho. Umas bolas que vai se desfazendo. Então, agora eu vou tentar testar essa arma. Vamos testar essa arma. Hum, vamos. Um cavaleiro. Vem aqui, doidinho, vem. Ah, do céu. O bagulho é doido. Gente do céu. Essa arma é muito boa. E ela tem um alcance. Gente, não... Não deu pro começo aqui, gente. Não deu pro começo. Vamos dar uma chulapada aqui nesse povo aqui, tudo de uma vez. Chulap. Eu não sei nem se tinha alguém aqui que era NPC, que eu poderia fazer alguma quest, alguma coisa. Eu só saí metendo o sarrafo. Nossa, que arma delicinha, gostosinha. Hum... E esse caboclo aqui? Não, não é esse que eu quero marcar, não. É esse aqui. Não! Eita! Ixi! Rapaz do céu! Tá. Não é porque eu estou com arma boa, que eu não preciso tomar cuidado, né? Ai, eu quero revanche, doidinho. Ai! Gente, esse doidinho vai dar pesado, hein? Bora tentar revanche. Ei! Eu estou de cavalo, não é injusto. Vamos descer. Ixi, ele bufou. Ai! Não, eu quero só ele, porque ele que me matou, me massacrou. Eu quero só ele, vem. Ele quebra minha postura. Gente, mas essa arma é gostosa. Uma arma deliciosa, credo. Meu Deus, que arma boa. Galerinha, muitíssimo obrigada. Quem deixou aí nos comentários também atrás dessa arma, porque, cara, ela não está nem upada e está já boa. Imagina quando tiver upada. Rapaz, eu vou tocar o terror aqui nesse jogo, viu? Como sempre, podem deixar as dicas de vocês aí, que eu estou lendo todos os comentários, tá bom? E eu vou deixar esse vídeo curtinho assim mesmo, para caso, né, ajude alguém aí que esteja também à procura dessa arma e precise aí da localização. Enfim, eu vou deixar esse vídeo curtinho assim mesmo, tá bom? No próximo vídeo vai ter gameplay usando essa arma, que na próxima área a gente vai lá para dentro do castelo, meu Deus do céu. Vamos lá para dentro do castelo Tempezuel. Então, fica ligado. Até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho